É, que fazia um gesto desse. Hoje é um colosso. Você vê a Carla Pérez, que gracinha. É, uma graça. Uma graça, uma gracinha, aquela bunda, eu nunca vi. Mas que a minha não destronca a gacete, não destronca, não? Você acha perigoso, Dutê? Ela destronca, porque eu nunca vi mexer daquela maneira. É. Não, agora entrou para a antologia. Essa é o poder de si. É. Obrigado.